E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Esse vídeo, pessoal, é para apresentar aqui as novas camisetas do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Uma delas é essa aqui, que eu estou usando, e eu vou mostrar aqui uma por uma. Ó, são seis modelos, tá? Que nós temos aí à disposição, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, deixa eu abrir aqui, que eu sou péssimo para fazer qualquer coisa manual, vocês que já seguem meu trabalho já sabem. Ó, a primeira. Ah, lembrando que essas camisetas, pessoal, foram desenvolvidas por mim. Inclusive, essa foto aqui é a foto do meu aquário de bandeiras, ó. É, galera. A foto do meu aquário de bandeiras. E eu achei que ficou bem bonitinha aí. Agora, eu vou mostrar uma outra que eu desenvolvi também. Sempre eu vou fazer novas coleções, tá? Eu estou desenhando. Na verdade, eu sempre fui desenhista, tá? Desde pequeno, sempre gostei de arte, e aí eu estou arranhando aqui nas artes, tá? Aqui é uma outra, tá? Que remete aí o acaradisco. É, galera! E tem no tamanho P, M, G e GG. Se você quiser extra G, né, você me chama no privado aí, que a gente conversa aí, que eu consigo também. Essa aqui tem uma frase que é muito bem utilizada aí pelo Antônio. É, cuidei bem dos seus peixes. É isso aí, galera, ó. E essa outra, eu vou deixar por último, penúltima, né? Essa eu vou deixar por a próxima. Essa aqui também é muito louca, eu vou deixar por último. E vou mostrar essa aqui agora, ó. Se liga. Ó. Essa aqui, eu achei bem interessante. Bem legal aí, ó. É, galera! Ó. Hã? Bonita, né? Pode lavar, não tem problema, tá? Elas são estampadas aí no processo diferenciado aí, que não perde a cor e nada. Agora, essa tem uma mensagem pra você, ó. Quero saber de você agora! Quero saber de você agora! Diga aí, sim ou não? Hã? Galera! Essa aqui é top! Essa aqui, eu vou te falar, ó. Imagina, você sair aí, ó. Na loja de aquarismo, ou dar um rolê na cidade, com uma camiseta estilosa igual a essa aqui. Você pode ter. Eu posso enviar pra você aí, tá? A gente tá fazendo elas a um preço bem acessível, pra atender a todos os amigos aquaristas, ó. É, galera! Pessoal, quem quiser camiseta, me chama aqui no direct, tá? E nós vamos fazer aí um preço especial pra você. Mas hoje eu vou sortear uma camiseta dessa aqui, a sua escolha. São cinco modelos, são seis modelos, como você viu, a sua escolha. Na verdade, sete, porque eu tô usando essa aqui, tá? Então, são sete modelos aí, a sua escolha. Tamanho P, M, G e GG. Se você quiser extra G, ou tamanhos especiais, você me chama também, que a gente combina, tá? É sempre importante você me chamar no direct do Instagram, pra gente alinhar aí, questão de tamanho e tudo mais. Logo, logo, elas estarão disponíveis na minha loja, né? Que é a loja de brindes do canal, que a gente tá finalizando, né? Inclusive, tá demorando pra caramba, né? Eu peço desculpas pra vocês aí, né, galera? Mas tem coisas que não dependem de mim. O que dependia de mim já tá aqui pronto. E o site, se Deus quiser, fica pronto até o ano que vem, tá bom? Ó, pessoal, quero ver você usando as camisetas do canal. Quero saber o que você achou. Deixa aqui o seu comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.